E eu tava sofrendo demais ali dentro do carro, tinha que andar 10 por hora, cheio de buraco, a estrada linda, mas ali dentro é sofrimento. Agora aqui na bike, aqui é só alegria, olha só. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, estamos em mais um estado da nossa expedição, Bahia, e hoje a gente tá em Acaminho de Caraíva, e o rolê vai ser diferente. Eu vou aqui no volante, ó, se eu vou ficar sofrendo 40 km numa estrada péssima, carro assim, vou fazer o seguinte, eu vou de bike, te encontro lá na frente. É isso aí, bora? Vamos lá? Bora. Na subida ela me passa, mas já já eu passo de volta. Fui-se. Dá aí, ciclista, vai arregar. Dá uma carona aí. Jamais. Meu Deus, esse era alto, hein? Melhor coisa é saber que lá na frente tem o mar. Falta muito. 13 km. 13! Nossa, partiu. Aqui é uma região muito, muito forte de celulose. A gente passou ali no norte do Espírito Santo por duas ou três fábricas de celulose ali, da Suzano. E todo o sul da Bahia aqui, ó, é eucalipto, muito eucalipto. Na beira da 101, agora aqui na beira da estrada rumo à Caraíva aqui. Muito eucalipto mesmo. Tudo pra suprir ali a produção da celulose. Chegou, homem. E chegamos na tal da Caraíva. Jesus amado. Depois de 40 km, acho que eu tô merecendo. Muito obrigado. Tá suado, menino. Cansou, amor? Olha, que coisa boa. Eu parece que pedalei. Tanta dor nas minhas pernas. Olha, eu acho que meu sofrimento maior ia ser dirigindo do que pedalando, sinceramente. Meu Deus. Porque que estradinha boa, hein, gente? Vamos ver se vai merecer. Mas eu acho que vai. Vai sim. Solzão já tá merecendo, né? Vamos banho de mar daqui a pouco. E vamos que vamos pra Caraíva. Mochilinha maior que ela. Pegar o barquinho, que aqui agora só atravessa de canoa pra chegar lá no centrinho. A van ficou estacionada aí. Não dá de vela agora, mas tá aí em cima. E aqui tem que descer. E pega o riozinho lá embaixo e atravessa pra Caraíva que é lá do outro lado. E aí, já temos primeiras impressões. Top, bem Instagramável, bem turista também. E dica número um, não traga nada de rodinha, porque é tudo areia aqui. Vibe pé no chão e biquíno o dia inteiro. Pausa pro almoço, na beira do rio Caraíva. Olha, gente, é um paraíso mesmo. Mas estamos ainda nas primeiras impressões. Daqui a pouco a gente fala mais. Mas já gostamos, né? Bah, parece que sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já gostei da Bahia. Porque assim, acorda, já bota o biquíni, vem tomar café de biquíni, vai na praia de biquíni. Adorei. Biquíni o dia inteiro. Viemos tomar um cafezinho aqui na Padoca, Caraíva. E a gente achou os preços bem legais. É o valor bom, assim, pelos outros cafés que a gente viu. E agora a gente pediu um cafezinho, vai tomar pra ir pra praia. No segundo dia a gente vai aprendendo, né? Onde é que é o lugar mais barato, né? Vamos pesquisando. Aqui as coisas são bem caras, né? Porque lugar turístico, né? Então, na verdade não é bem caro. É o preço de um lugar turístico, né? Mas daí ontem a gente pesquisou pra não gastar tanto, né? E a gente achou que na rua principal, ali de Caraíva, é os restaurantes. Mas tem alguns restaurantes que são nas ruas paralelas. Então a gente veio nas ruas paralelas, né? E depois aí a gente vai botar onde a gente comeu nos lugares. E é isso aí. Depois vamos pra praia aproveitar um pouquinho. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto